Gente, é o seguinte, você sabia que as árvores, olhe bem, as árvores, elas têm uns anéis crescentes nas árvores, você já viu uns anéis que tem? Ali tem tudo, ali informa se tem chuva, se vai chover, o quanto é que ela absorveu de água, e os estudantes da Universidade Federal Pública, no caso é Federal, de Sergipe, descobriram que através dos anéis das árvores, você pode ter toda a história daquele ambiente, inclusive se vai chover na região ou não. Que maravilha, parabéns aos estudantes da Universidade Federal de Sergipe, que descobriram, através dos anéis crescentes, a história daquela árvore, a história daquele local, se a árvore tiver cinco anéis, ela tem 50 anos, cada anel representa 10 anos, então vamos até o estado de Sergipe, até a Universidade Federal, porque a gente vai ter todos os dias assunto também de ciências e de universidade aqui, e um deles você vai aprender agora, cada árvore tem sua história, cada árvore tem o seu momento para deixar registrado nela, para que a gente tenha conhecimento. O segredo das árvores estão sendo descobertas pelos estudantes, pelos alunos do curso de Biologia, também das universidades. Vamos à matéria. Do que sombra, beleza, renovação do ar, as árvores podem fornecer informações importantes sobre ocorrências ambientais. O registro de incêndios florestais, por exemplo, deixam marcas visíveis. É possível também analisar oxigênio e observar o indicativo de seca na Caatinga. Quem faz essas interpretações é a dendroecologia, ciência que extrai informações dos anéis de crescimento no caule das árvores. Os cientistas da Universidade Federal de Sergipe explicam o assunto para a gente. O Laboratório de Botânica, Anatomia Vegetal e Dendroecologia é um laboratório que está na Universidade Federal de Sergipe desde 2009. Trabalhamos com anéis de crescimento para estudos do meio ambiente e com a anatomia vegetal, que é a base para o entendimento dos anéis de crescimento. Essa área da ciência, a dendrochronologia, ela permite pegarmos, estudarmos os anéis de crescimento que existem, ocorrem nas árvores, para entender o ambiente, visto que os anéis de crescimento registram as condições em que as árvores crescem no ambiente. Com isso, informações a respeito da precipitação, da luminosidade, das condições ambientais, os efeitos que o ser humano tem causado no ambiente, ficam registrados nessas estruturas anatômicas que são os anéis de crescimento. Nós vamos ao campo, coletamos um material. Normalmente é um material pequeno, uma amostra pequena como essa, que permite extrair essas informações. Nós temos que entender o ambiente para poder interpretar aquilo que a planta registrou no seu próprio crescimento. O laboratório também abriga a xiloteca da UFIS, que é uma coleção científica de madeiras. Todo o material que é coletado durante as pesquisas no campo, nas florestas, seja da Caatinga ou da Mata Atlântica do Nordeste, vem para o laboratório, passa por um processo de polimento e demais etapas, e após as análises, essas amostras vão para o acervo da xiloteca da UFIS. Esse material serve tanto para publicações científicas, assim como estudo e formação profissional dos alunos de Biologia e Engenharia Florestal, ou visita de demais pesquisadores que queiram entender um pouco sobre a biodiversidade e identificação da madeira das espécies que ocorrem aqui no Nordeste do Brasil. Principalmente em áreas do semiárido de Sergipe, temos estudado muitas populações de árvores que nos mostram as condições que a aridez proporciona para o crescimento dessas plantas. O quanto essa falta de chuva pode influenciar no crescimento destas árvores. Entre as pesquisas que são desenvolvidas aqui no laboratório, uma delas foi realizada em parceria com a Universidade Alemã e a UFIS, através de uma bolsa de pós-doutorado da CAPES. Nessa pesquisa, nós analisamos uma espécie de cedro, que é a cedrela odorata, e estudamos os últimos 50 anéis de crescimento das árvores, ou seja, os últimos 50 anos. Utilizamos os isótopos de oxigênio e conseguimos mostrar que a variação dos isótopos de oxigênio que ocorre nos anéis de crescimento são influenciadas não só pelas chuvas, mas também por toda uma condição de umidade que é típica da caatinga. Então, a temperatura do ar, a umidade relativa do ar e também o déficit do solo influenciam nessa razão isotópica do oxigênio nos anéis de crescimento. E nós conseguimos mostrar, então, que os isótopos de oxigênio das árvores da caatinga, eles servem como indicadores de variações hidrológicas dessa região. Além disso, a nossa pesquisa também mostrou que, a partir da década de 90, e especialmente dos anos 2000, as condições de seca no Nordeste, especialmente na caatinga, aumentaram muito em comparação às décadas anteriores. E isso foi registrado na razão isotópica do oxigênio que está presente na celulose das árvores. Se nós voltarmos ao passado durante décadas, podemos encontrar outros períodos com secas também prolongadas, não tão intensas ou tão prolongadas como essa que passamos recentemente. Parabéns aos universitários por esta grande descoberta e que vai ajudar muito também aqui no nosso sertão os cuidados com a natureza.